Salve, salve pessoal. Olha aí gente, o tanto de vassourinha que tem nessa moita aqui. Tô passando aqui gente, ó. O jaguar. O jaguar vai matar bacana essa vassourinha aqui pessoal. Olha como tá cheio aqui ó. Moitona mesmo. Aqui pessoal, pra eu matar essas vassourinhas aqui. É, tem na minha bomba aqui, a minha bomba costal aqui. Aí ó. Minha bomba costal tem 20 litros de água, 125 ml de jaguar. Beleza pessoal? Pra matar essa vassourinha. Tá bom? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui. O link de um outro vídeo aí que eu tenho aí pessoal. De como matar o mato duro. Aquele que o jaguar não consegue eliminar. Nesse pasto aqui no caso. Eu tô jogando aqui pra matar esses... Matosinho aqui que nem vassourinha. É que nem... Marva. Mas tem uns outros tipos de mato aí que ele não morre não. O jaguar. Beleza? Aí eu vou deixar aqui. Na descrição desse vídeo aqui ó. Eu vou deixar o link de um vídeo te ensinando como você vai eliminar o mato duro do seu pasto. Pode ser qualquer tipo de mato que for. Beleza gente? É isso aí. Eu vou deixar aqui. Obrigado.